Mara Azul, sábado de fecha, no dilúvio, na chuva, no Toró. A gente ia buscar mais uma substância na chuva. Soada no joelho, botava a porcaria na boca pra não molhar. Agora a gente joga a bola. É Mara Azul, é time grande. Time grande dizem que não cai. Mara Azul é gigante. A gente literalmente não cai. Vem Mara Azul.